Oi, tudo bem? Vem passar na sessão da tarde. É o filme A Lenda do Tesouro Perdido. É o filme de 2004. Veja o nome em inglês do filme, nome original. É um filme de Nicolas Cage. É um filme de ação, aventura e suspense. Foi lançado nos Estados Unidos dia 9 de novembro de 2004. E no Brasil dia 31 de dezembro de 2004. O filme teve o orçamento de 100 milhões e uma receita de 347 milhões de dólares na bilheteria do filme. Além do Tesouro Perdido, tem um outro filme de 2007. Tem a continuar, só um filme de 2007. O filme foi produzido pela Walt Disney e distribuído pela própria Walt Disney. No site Hot Tamatoys, eu fontei 44% de aprovação. Nicolas Cage tem vários filmes famosos. 60 segundos, um filme muito bom de carro. Só um filme de 60 segundos. Hoje eu falei sobre o filme A Lenda do Tesouro Perdido. Se você gostou, curte. Tepé fã. Ver filmes e séries. Tchau. Sem mim, Oscar Smith. No dia a dia de dois irmãos, chegue-nos. O que é isso? Não? Não, a sua esposa. Acertei. Super Blastart. Acabei de ajudar uma pessoa ali. Muito legal. Super Blastart, amor. Tchau. Re. Re. Acabou a minha energia. Eu te falei, eu sinto essa velocidade. Vou moderar a minha energia. E agora? Minas é mais. O que? Eu tenho um gelador desse problema. Eu tenho um latinho de energia, que vai recargar a tua energia. Ela é igual. Eu tenho um gosto de uva. Se você gosta de suco de uva, eu coloquei em silêncio com o latinho de água. Vou botar apenas o que eu gostaria. Agora, você pode usar seus poderes de volta. Tchau, irmão. Pode ter seus poderes de volta. Parando, irmão. Pensei que ele tá sem poderes agora. Tchau. Tchau. Meu nome é Sam. Eu sou um vilão na história do Oscar Smith. A primeira coisa que eu vou fazer com o vilão é... Vou formatar o computador do meu irmão, o Oscar Smith. Tchau. É isso. É isso. Era isso. O que era isso? Bolsinho. Tchau. Vou formatar o seu computador. Agora. Não. Vou apertar uma letra aqui. Se formatar o meu computador. Tinha tantas coisas. Tinha as fotos minhas. Tinha as fotos. Tinha tantas fotos minhas. Tchau, ah, ah pam, va. E agora? E agora? Como eu postar foto no Instagram? Fiz crew nas fotos. Fiz crew nas fotos. Fiz crew no jogo, no JWork. E agora? Firmater. Eu matei seu computador. Eu tinha salvado um gatinho. Você colocou eu como vilão. Que o vilão faz. Seu super herói ia fazer uma coisa que você gosta. Colocou que você gostava. Você excluiu meu HP. Eu deletei. Sabia o super herói, tá? Eu exclui agora. Eu vou ver o gatinho lá. Eu vou ver o gatinho lá. Como é que está? Que está, velho?